Oi gente, tudo bom? Pô, muito obrigada por estarem aqui hoje, né? Afinal, é um dia muito especial porque agora já tem 15 anos. Mas, vamos ver o que essas meninas aprontaram pra mim? Não, peraí, 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 peraí. Ai gente, fala louco, vamos embora. Cabeleireiro, lutexista, mal o dia inteiro, vida dietista, Saca dinheiro, vai de motorista, você vai mais forte, vai lá na pincha. Final de semana, na casinha de freia, só mexendo no branco, na maior candela. Vai pra balada, colocar a estrada, doce, bovinha, pede, faz o gato. Burguesinha, 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 só no filé. E aí, Bé, as nossas histórias são bem tensas, né? Hum, danada. Então, amiguinha, o que você fez pra mim? Que você me chamou pra, que a Larissa me chamou lá pra, pra vir na casa dela. E a gente se maquiou e começou a tirar foto, ficamos ouvindo música. E aí que foi meio que o começo da nossa amizade. E então, aí começou tudo. E, poxa, assim, eu nem tinha visto essa foto no momento que ela foi tirada. Só que depois que eu fui ver, olha, eu ri tanto dessa foto. E foi um momento muito bom, que a gente tava dançando, tava aproveitando lá a formação dela. E eu acho que foi, assim, mais por motivo de diversão mesmo, que eu escolhi essa foto pra botar. Só que se fosse pelas nossas caras, eu nunca teria posto essa foto. Que tá uma maluquice. Só que o que vale é o momento. Então, escolhi ela. Renatão, você é a nossa mulher macho, né, amiga? Tô brincando, tô brincando. Você tá virando menininha bonitinha. E aí, amiga, você gaguejou? Porque você não consegue falar em público, né? Vamos ver o que você fez. Hum, tô com medo, hein? Amiga, você lembra o dia que a gente viajou pra Cabo Frio? Que a gente ficou a noite toda jogando buraco com Clara. E descobrimos que ela é rainha do buraco e tudo. E ficamos falando mal dos outros. Acordamos Letícia. E foi uma noite muito legal pra mim. Juju! Cadê o TED, amiga? Ou o Panda? Você não falou isso no vídeo, não, né, cara? É uma coisa séria. Vamos lá, uma coisa formal. O que você falou, hein? Amiga, você lembra do aniversário de Paulinha? Nós rimos pra caramba, brincamos, zoamos, dançamos. Ai, MC, hein? Ai, não sei do sexo, não, mas tudo bem. Lembra da gente dançando macarena, brincando, zoando, rindo de certas coisas no banheiro, né? Lembra da formatura? A formatura, acho que assim, tanto pra mim quanto pra você, foi um dia marcante. Lembramos de coisas que aconteceram com a gente, tipo, foi como se passasse um filme na nossa cabeça de tudo que aconteceu com a gente desde a primeira sete, oito anos, né? Gigi! Eu sei que você odeia esse apelido, mas eu adoro te chamar assim. A gente também tem muitas histórias, afinal, você é uma das minhas melhores amigas, né? Então, menina, qual é a história que você puxou aí? Todos os momentos que eu tive com a Larissa foram momentos especiais pra mim. Sendo que essa foto, que foi a mais recente que nós tiramos, foi até no sítio que ela tem aqui da família dela. E que eu achei que também foi um dia que marcou, assim, pra mim, que ela me mostrou tudo. Foi um momento bem família mesmo que nós tivemos, sabe? Coisa de irmã. Gretchen! Vai fazer o show hoje? Conga lá, conga! Au! Olha, eu sei que nossas histórias não são poucas, não. E olha lá o que você vai falar, hein? Psico! Ah, foi numa viagem que a gente fez pra Cabo Frio. E nesse momento a gente tinha acabado de se arrumar que a gente tava saindo pra encontrar os meninos que a gente conheceu por lá. Aí a gente foi, parou pra tirar foto e tal. A gente já tava praticamente saindo. Aí foi na viagem também, a gente foi passear de lancha. E a gente meio que queria tirar uma foto com essa tarjinha lá. Então vamos tirar. E a gente foi, tirou e ficou zoando. Foi um dia legal e tal. A gente se divertiu. Foi maneira. E aí, hein, Clarinha? O que você falou pra gente aí, hein? Nossas histórias. Quantas histórias. Após você me fazer chorar. Nesse dia a gente tava se despedindo da nossa escola, né? Que era o último dia de aula, o último dia que a gente ia ficar, assim, juntos como alunos. E ela é uma pessoa muito especial pra mim, entendeu? Sempre foi. Apesar de todas as brigas, a gente brigou muito, de tudo. Ela, sabe, é uma irmã pra mim. Aí a gente quis registrar, porque a gente teve essa amizade justamente por causa da escola, entendeu? Foi bem legal esse dia da formatura. Era engraçado. Ela tava chorando, ela ria de mim e eu ria dela, entendeu? Apesar de todo o choro, foi muito engraçado a nossa formatura, entendeu? Na parte, assim, da cerimônia e tal, a gente fazia brincadeira um com o outro, entendeu? Jojo! Ó, são 11 anos, né? E pouquinhas histórias, né? Nada engraçado, só te zoando. O que você falou? Olha, você não falou embolado não, né, menino? Meu aniversário, 15 anos, então eu marquei um cinema com ela e com as outras garotas. Renata, Juliana. Aí foi nós três. Aí ele ficou, foi pro cinema, muita zoação lá dentro. Aí tiramos muita foto. Mas Larissa tem, Larissa tem aquele jeito. Tem hora que ela tá bem, outras horas tá, começa a ficar estressada com a gente. Principalmente comigo. Perturbo muito ela. Mas ela é uma grande amiga. Gosto muito dela. Na nossa antiga escola. Lá numa casa que a gente ficava, tipo, lá fora. Tinha uma cobertura que a gente ficava. Mas a gente tava lembrando os velhos momentos. Tinha gente chorando também. Pra gente se separar. Mas eu lá achei que se separou. Ela foi pra mesma escola do que a minha. Minha florrezinha, tô aqui hoje pra te parabenizar, te desejar tudo de bom. Tudo de melhor possível. Que Deus te abençoe. E às vezes eu me pego olhando pra você e sinto orgulho e ao mesmo tempo sinto que eu tô ficando velha, né? Hoje eu tô aqui pra te desejar um feliz aniversário, tudo de bom. Que Papai do Céu possa te eliminar. Seus caminhos. E é isso. Conte sempre comigo, pra eu te amar muito. Beijo. E aproveita a festa. E agora eu já tô aqui fazendo uma homenagem pra você de 15 anos. Então significa muito pra mim. Eu aprendi muita coisa com você e espero continuar aprendendo. E quero que você continue sendo essa pessoa linda que você é. Feliz aniversário, 15 anos. Então tá, beijo. Eu te amo muito e que você continue sendo essa menina que você é. E muito estourada, mas uma grande amiga pra mim. É que você possa continuar seguindo sua vida, feliz do jeito que você sempre foi. É, rindo, brincando, fazendo suas palhaçadas, mandando seus florinhas. É, felicidades. E é isso. Pocotó, 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 pocotó. Acredito que eu, que meus filhos serão também amigos dos filhos dela. Porque é uma coisa bonita também, né? Porque a nossa amizade realmente eu vejo que é verdadeira. Coisa de irmã mesmo. Tudo de bom, amiga, que sua vida seja repleta de felicidades, que você deseja, realize todos os seus sonhos. Tudo de bom pra você, sabe que eu te amo e vou estar sempre contigo. Você, pô, é uma irmãozona pra mim, cara. Gosto muito, 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 muito de você mesmo. O que eu sinto por você é, pô, sem palavras, cara. Acho que só demonstrando mesmo, porque falar, falar não dá. Eu te desejo tudo de bom. Que vocês sejam muito felizes. Beijo. Feliz aniversário! Beijo! Acabou! Acabou, acabou. É, gente, o vídeo acabou. Mas a festa ainda não, né? Ó, vamos parar com esse momento. Ainda bem que já acabou, essa milação. Pode limpar na lágrima, as maquiagens borraram. Isso não dá muito certo, né? Vocês sabem que eu não gosto disso. Eu gosto de uma festa. Vamos voltar? Solta o sonho, gente. Tem o que quer O croissant Suquinho de maçã Burguesinha, é burguesinha Burguesinha, é burguesinha É burguesinha, é burguesinha Burguesa, burguesa